Oi galera, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mostrar para vocês como confeccionar um cilindro truncado, ou seja, seria um cilindro com corte em ângulo para fazer uma curva de uma tubulação qualquer, ok? Então, existe uma técnica onde a gente vai utilizar o instrumento chamado compasso, um dos instrumentos mais rudimentares que tem na matemática, tá? Mas, porém, muito eficientes ainda. Então, eu tenho aqui o desenho, uma projeção de um cilindro, onde eu representei que essa peça é cilíndrica devido à simbologia de diâmetro, e seria um cilindro com diâmetro de 30 milímetros, né? No caso aqui seria 300 milímetros, mas para quem for fazer uma folha de papel, eu diminui, eu reduzi em uma escala de 10, tá? Para 30 milímetros. Então, nós temos um diâmetro de 30, onde a altura menor do nosso cilindro é 30 também, e a altura maior do nosso cilindro é 40, onde vai formar um ângulo qualquer aqui, correto? Se eu tiver que fechar aqui, né? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu posso, através da trigonometria, encontrar o valor da nossa tangente, correto? Sabendo que eu tenho o valor do cateto oposto, e aqui eu também tenho o valor do cateto adjacente, seria 10, porque a altura é 40 menos 30, eu tenho 10. Então, se eu realmente quiser saber o valor de alfa, eu vou colocar aqui alfa é igual o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que seria 30. Então, 10 dividido por 30 é igual a 0,3, correto? 0,30. Com esse resultado aqui da tangente, eu vou numa tabela, na tabela trigonométrica, e busco qual é o valor do meu ângulo alfa em relação a 0,30 centésimos, que foi o valor que eu encontrei na tangente. Porém, não é importante eu descobrir o valor do meu ângulo alfa para eu confeccionar o meu cilindro. As informações, os valores, os parâmetros mais importantes na confecção desse cilindro seria mesmo o diâmetro, a altura menor e a altura maior. Como que eu vou fazer para descobrir, para eu confeccionar esse cilindro? Então, é um cilindro confeccionado de uma chapa fina, onde não existe essa tubulação que eu possa cortar. Se essa tubulação existisse, seria simples também. Eu coloco numa máquina de corte, viro o ângulo da mesa no grau encontrado aqui, pelo cálculo, e faço o corte da tubulação e eu monto lá onde eu desejar. Sendo que essa tubulação não existe, ela precisa ser confeccionada. Então, é onde entra o serviço do caldeireiro, o serviço da caldeiraria. Como é que a gente vai fazer? Eu pego primeiro o diâmetro do meu cilindro, que foi proposto pelo meu encarregado, meu supervisor ou engenheiro da área, e vou multiplicar pelo número pi, correto? Então, 30 vezes 3,14, pi é igual a 3,14, para quem não sabe, pi é igual a 3,14, é um valor arredondado, 3,14, 16, e assim vai, é um número infinito. Então, eu multipliquei o diâmetro, que é 30 vezes 3,14, que deu 94,2. Então, eu peguei na minha chapa, que foi me dada, para eu confeccionar o meu cilindro, e comecei a traçar. Eu tracei uma altura de 40 na minha chapa, correto? Então, a minha chapa tem uma altura de 40, e o valor que eu encontrei nesse cilindro aberto, onde eu fiz a planificação multiplicando o diâmetro por pi, de 94,2. Então, eu tracei na chapa, 94,2, recortei, e já deixei na medida. Sendo que isso aqui, pessoal, é um gabarito, então, eu não posso pegar e separar a minha chapa do meu cilindro, correto? Agora, o que eu preciso fazer? Já que eu, já que eu encontrei esse valor, eu vou dividir ele por 12 partes iguais. Então, vamos lá, eu vou dividir 94, 94, vou arredondar, dividindo por 12. Feito a multiplicação, achei o valor de 94,2, dividi por 12 partes iguais, então, o perímetro encontrado aqui, o comprimento da circunferência planificado, 94,2, eu arredondei para um número mais próximo inteiro, 94, dividi por 12 partes iguais. Aí, você me pergunta, por que 12 partes iguais? Né? O cilindro, ele faz uma curva, como ele está projetado aqui, a gente não está vendo esse cilindro em uma visão tridimensional, estamos vendo apenas o diâmetro e a altura. Então, eu sei que a mesma coisa que tem aqui do Laska, tem do lado de lá também, porque ele está fazendo uma curva. Então, eu vou dividir aqui em seis partes iguais, sei também que lá do outro lado também tem seis partes iguais. Então, aqui, essa metade que eu estou vendo é dividida em seis partes para cá, e os outros seis lados que estão lá do outro lado é dividido para o lado de lado, correto? Então, o que eu vou fazer? Já que eu dividi em 94, comprimento do cilindro aberto, por doze partes iguais, eu encontrei o valor 7,8. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui na minha escala, abro o meu compasso com 7,8. Beleza? Aí, eu venho aqui, vou dividir agora as doze partes iguais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze partes iguais, correto? Feito isso, agora eu vou puxar linhas, colunas aqui subindo. Um, dois, ok, tá? Agora que eu já tracei as doze colunas iguais, então, eu tenho, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze espaços. Eu posso numerar também, então, eu vou dizer que essa primeira coluna é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, eu vou diminuir, exatamente. Né? Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Por quê? É o lado oposto, que eu mostro vendo o cilindro. Beleza? Agora, pra eu identificar aonde eu devo cortar esse meu gabarito pra quando eu purvar na calandra e transformar o meu cilindro em trocado, eu preciso resolver essa situação aqui. Como que eu vou resolver essa situação? Primeiramente, eu devo encontrar o raio de trinta, que eu sei nitidamente que é quinze, né? Mas se eu não quiser parar pra poder medir quinze ali no meu cilindro, onde eu posso acabar cometendo erro também, eu uso também o meu compasso. Eu abro o meu compasso em uma abertura qualquer, né? Pego em uma das extremidades do cilindro aqui e marco. Vou marcar aqui. E pego a outra ponta com a mesma abertura e marco aqui no outro lado. Beleza. Então, eu achei o centro de trinta aqui, correto? Vou traçar. Vou traçar agora o centro. Vou pegar aonde... Aonde as linhas se cruzavam, o X, é o centro, olha. Então, eu vou pegar e vou traçar aqui agora. Ok. Então, eu já tenho ali o centro do meu cilindro. Com o meu compasso, eu vou abrir o raio. Já que eu tenho o centro aqui, agora que eu já tenho o centro, eu vou abrir aqui no raio e vou fazer um semicírculo. Feito esse semicírculo, eu preciso encontrar a direção, eu preciso encontrar a direção das colunas para passear onde eu vou tangenciar o meu corte. Então, para eu encontrar essa direção, eu pego aqui, no meu centro, aqui, o semicírculo que eu acabei de encontrar, e com a mesma abertura do raio, eu marco aqui e marco aqui. Marquei aqui e aqui. Agora, eu venho aqui na outra extremidade com a mesma abertura do raio, marco aqui e com a mesma abertura do raio aqui também, eu vou marcar aqui. Então, eu tenho aqui as tangentes, né? Tendo isso, eu vou utilizar de novo a minha régua, tá? e vou puxar linhas aqui, ó, verticais. Vou puxar linhas aqui verticais. Beleza? Puxo essa linha aqui também, vertical. Subindo direto. Pode ser daqui até aqui apenas. Eu não preciso ir até lá embaixo do círculo. aqui a mesma coisa. Eu vou puxar uma linha vertical aqui, ó. Pode ser daqui até aqui o tamanho do cilindro, porque esse semicírculo foi só pra você ter uma base. Ele não existe, ok? e vou puxar uma outra linha aqui, fechando a nossa tangente. Beleza? Então, tem aqui uma, duas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e o nosso set, que é o ponto mais alto do nosso cilindro, ok? Agora, eu volto com o meu compasso, vou voltar com o meu compasso e vou tangenciar. Como que eu faço o tangenciamento, galera? Preste atenção agora, hein? Eu vou botar aqui na base do meu cilindro, tá? Essa é a base, então eu vou marcar aqui pra que a gente não perca ela nunca. Essa é a base do nosso cilindro, ok? Ele tá na mesma direção da minha chapa que já foi cortada, então eu vou marcar primeiro a altura de um. Coloca aqui, ó, no um, vem aqui, ó, marco um, e aonde tem outro um? Lá na outra extremidade, ó, um e um. Vem aqui agora, volta aqui, esse é o nosso cabarito, ó, abro o meu compasso no dois, vem aqui no dois, marco dois, e marco dois. E assim eu vou fazer em todos. Vou fazer aqui no três. No três. Depois do treino você pode travar aí que eu... bom, pessoal, já que eu tangenciei todo o U com U e o U, o dois com dois, o cinco com cinco, o seis com seis, e o sete é a medida mais alta, eu não preciso nem marcar, agora eu vou fazer um traço manualmente mesmo. Então eu pego aqui, ó, o ponto um com o ponto dois, o ponto um com o ponto dois, tá? o ponto dois com o ponto três, o ponto três com o ponto quatro, cinco, seis, aqui, ó. Então tá aí o nosso traço, eu fiz, aí eu posso reforçar aqui mais a baulada. Beleza! Feito isso, né, quando eu tiver marcado isso ou no papelão, ou na cartolina, ou até mesmo na minha chapa de trabalho, que eu não recomendo fazer diretamente na chapa, eu recomendo fazer numa cartolina no papelão primeiro, depois você vai fazer o gabarito, coloca em cima da chapa e cobre, aí você vai ter o gabarito. Aí a gente vem com a tesoura, olha, vamos recortar, isso aqui é como se eu estivesse recortando com a tesoura, o que eu vou ter em mãos é isso aí, ó, um gabarito, ó, o que eu terei em mãos é isso aí, tá? Agora quando eu pegar essa peça aqui, né, apaguei, quando eu pegar essa peça aqui, colocar lá na minha na minha máquina, muito conhecida como calandra, né, e vou curvar ela, quando eu tocar essa peça com essa, eu vou ter um cilindro que vai ser essa peça aqui, ó, chega pra cá pra você que o mais legal, vou tentar desenhar, reproduzir um cilindro aqui, ó, isso aqui é uma perspectiva, né, então eu vou ter o meu cilindro aí truncado, que é essa peça que está projetada aqui, e esse é o gabarito, dessa forma, galera, se vocês não prestavam atenção, não conseguiam entender, volta o vídeo um pouquinho, vê de novo qual é a técnica aqui da distribuição do compasso, como achar o centro, então, dessa forma, usando essa formulinha, é um cálculo muito simples, vocês vão conseguir fazer o gabarito de vocês e confeccionar o cone truncado, o cilindro truncado, beleza? Dá um like aí nesse vídeo, clica lá no sininho, que posteriormente vai ter novos vídeos. E aí